Música Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 119 Salmo de número 119, versículo 62 Salmo 119, versículo 62 A meia noite, que horas? A meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos A meia noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos Diga comigo Senhor, me desperta para uma vida de oração Amém Irmãos Eu convoquei os irmãos para a partir de terça-feira Dia 22 né 22 de novembro Se você contar de terça-feira até o dia 31 de dezembro Nós teremos 40 dias E eu gostaria que você comigo entrasse numa campanha de oração Das 23 e 45 A meia noite 15 Por que 40 dias? Porque o número 40 na Bíblia é muito repetido E ele tem um simbolismo extraordinário Tá? O número 40 fala de uma geração Jesus jejuou 40 dias e 40 noites Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte Moriá No monte, sob a glória de Deus, no monte Horebe Elias caminhou 40 dias e 40 noites alimentado pelo pão Que o Senhor lhe enviou através de um anjo Você vai perceber o número 40 muito repetido na Bíblia E sempre enfatizando um tempo profético e um tempo de milagres Por que a meia noite? Eu nunca havia observado o quanto a Bíblia fala, menciona e destaca a meia noite Pra você ter uma ideia Hoje quando eu sentei para elaborar algo para compartilhar contigo aqui Eu cheguei à conclusão que se fosse pregar sobre a meia noite Na sequência de referências que a Bíblia tem Nós precisaríamos fazer aí uma série de mensagens Pelo menos por mais uns 3 a 4 meses Pregando só sobre esse assunto Tamanha a quantidade de referências bíblicas de milagres E de operação de Deus neste horário da noite Por que que esse horário é importante no contexto bíblico e no mundo espiritual? Porque a meia noite, queira ou não, é o desfecho de um dia e o abrir do novo dia Um ano termina a meia noite e o outro começa a meia noite A meia noite define o final de um dia, de um ano, de uma geração, de uma época e de uma era Portanto a meia noite é momento de definição, é momento de virada Diga comigo, é momento de virada Nós precisamos ter isso em mente A nossa cultura nos fez entender, nos fez acreditar Que a meia noite é a hora da assombração É a hora do lobisomem É a hora que os demônios saem da toca para agir As pessoas tem pavor da meia noite A meia noite é o horário que fazem despachos nas encruzilhadas De modo que nós temos com a meia noite uma resistência violenta, um temor O camarada não sai de casa meia noite Tem toda essa coisa O contexto judaico antigo vai revelar para nós Que os judeus mais conservadores e os estudiosos da Torá Acreditavam que a melhor hora para obter de Jeová a revelação da sua vontade pela Torá Era a partir da segunda metade da noite Então eles valorizavam muito esse momento Como o momento da comunhão com Deus Como o momento da relação com Deus E como eu disse Lhe solicitei, lhe convidei, lhe desafiei Para entrarmos numa campanha de oração À meia noite Perdão, às 23h45 até meia noite 15 A partir de terça-feira Jó 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 viveu muito tempo antes de nós Embora na nossa versão da Bíblia o livro de Jó esteja próximo dos salmos Na cronologia bíblica Jó está lá no período do Gênesis Jó viveu aproximadamente duas gerações depois de Abraão É possível inclusive que Jó tenha conhecido Isaac Os amigos de Jó tem alguma linhagem na descendência de Abraão Pelo menos o Elifas e o Bildade Tem uma relação de parentesco com a família de Abraão Por que eu estou dizendo tudo isso? Para lhe dizer que naquele tempo Eles tinham um conceito de que a meia noite era hora de perturbação De assombração Jó capítulo 34, versículo 20 Ele diz que nesse horário O espírito dos homens é assombrado E é perturbado No entanto Quero observar contigo E observar muito rapidamente Para você compreender O poder disso E a importância desta oração Nós vamos observar Na Bíblia Sagrada Que a meia noite É a hora que Deus Age de maneira Extraordinária e poderosa Eu não quero caminhar Pela linha do misticismo Para dizer que Deus só trabalha meia noite Por favor Jesus disse que o Pai trabalha todo o tempo Ele diz em João capítulo 9 Meu Pai trabalha até agora Então preste atenção Deus trabalha o tempo todo Todo o tempo Você me entendeu? Deus trabalha todo o tempo O tempo todo Mas por alguma razão Há milagres extraordinários Registrados na Bíblia À meia noite E eu consegui fazer uma relação Hoje Só hoje à tarde Eu consegui fazer uma relação De pelo menos Trinta e alguns Milagres extraordinários De Deus À meia noite E é óbvio que eu não posso falar De trinta milagres Só num culto Então eu vou fazer Algumas citações rápidas Que não vai ser nem metade dos trinta Vou fazer algumas citações rápidas Que é para você entender Que quando você ajoelhar Para buscar a face de Deus Neste horário Os céus começarão a se mover Na direção daquilo que o Senhor Pretende e planeja realizar na tua vida Projeta para mim Êxodo capítulo 11 Versículo 4 E versículo 5 Para você perceber Que a meia noite É hora de livramento É a hora que Deus entra Pessoalmente Nas questões do seu povo Para gerar livramento Êxodo 11 Versículo 4 E versículo 5 O Senhor Deus De Israel Conversando Com Moisés Diz assim Assim o Senhor Tem dito A meia noite Eu sairei Pelo meio do Egito Que horas? A meia noite Eu sairei Pelo meio do Egito Versículo de número 5 E todo primogênito Na terra do Egito Morrerá Desde o primogênito De Faraó Que se assenta Com ele Sobre o seu trono Até o primogênito Da serva Que está detrás Da mó E todo primogênito Dos animais Israel está cativo Há 430 anos E o Senhor Está agora Insistindo com Faraó Que deixe o seu povo ir Nove pragas Já haviam sido lançadas Sobre o Egito E Faraó Não cedeu Aí o Senhor diz assim Já que ele não cedeu A praga dos gafanhotos Das rãs Dos piolhos Das úlceras Das trevas Da água Que se transforma em sangue Agora Eu mesmo Me levantarei E passarei No meio Do Egito A meia noite O capítulo 12 Versículo 29 De Êxodo Vai mostrar Para nós Quando o Senhor Passa no Egito A meia noite 12 e 29 E o texto sagrado Diz assim E aconteceu A meia noite Que o Senhor Feriu Todos os primogênitos Da terra do Egito Desde o primogênito De Faraó Que se sentava em seu trono Ou seja Nem o heredeiro do trono Escapou Até o primogênito Do cativo Que estava no cássere E todos os primogênitos Dos animais O Senhor agiu Para dar livramento Ao seu povo A meia noite Presta atenção O que esta campanha De oração Vai gerar Na sua vida Deus Deus vai se levantar Deus vai se levantar E pessoalmente Ele vai transitar Nos corredores Da tua casa Nos corredores Da tua empresa E ele vai ferir O inimigo Que te oprime E ele vai forçar A liberdade Acontecer Porque ele Porque ele é Deus Que caminha A meia noite Para dar Livramento Ao seu povo Você recebe Esta palavra Diga amém Provoca Seu vizinho E diz para ele O próprio Deus vem Para te dar Livramento Você vai ver Isto que eu estou falando A luz da Bíblia Obviamente Não é o poder Da palavra do pastor É o poder Da palavra de Deus Você vai ver O que vai acontecer De livramento Tem gente assim Ai pastor Se a gente for orar A meia noite E o diabo se levantar Ele vai levantar Porque é próprio dele Ele levanta Se você orar Ele levanta Se você não orar A diferença É que se você não orar Ele levanta E te enche De peteleco Mas se você orar Ele levanta Para cair Porque o Senhor Dos exércitos Peleja Por nós Vamos lá Rapidinho Juízes Capítulo 7 Versículo 19 Projeta para mim Juízes 7 19 Meia noite É o horário Que os teus inimigos Serão Desbaratados Vou repetir Meia noite É o horário Que os teus inimigos Serão Desbaratados Gideão Está para entrar Em guerra Contra os Midianitas Olha para mim Antes de ler o texto Olha para mim Primeiro entende O contexto Primeiro entende O contexto Os Midianitas São mais de Quatrocentos mil Homens Quantos? São mais de Quatrocentos mil Homens Quantos homens Gideão Tem Trezentos Dá para você Ir para uma guerra Com trezentos homens Enfrentar um exército De quatrocentos mil Sim ou não? Não Gideão está com medo É claro Mas aí o texto Diz que o senhor Mandou Gideão Descer no arraial Dos Midianitas E ele diz assim Lá eu vou falar contigo E aí diz assim Chegou pois Gideão E cem homens Que com ele Iam ao extremo Do arraial Ao princípio Da vigília Da meia noite Havendo-se já posto As guardas E tocaram as buzinas E partiram os cântaros Que tinham nas mãos Vou explicar Gideão pegou Trezentos homens Depois você lê o texto todo Porque se eu explicar tudo A gente vai para meia noite Gideão pegou Trezentos homens Que ele tinha Mandou cem Para um lado Cem para o outro lado E cem Ele disse Fica comigo Quando eles se posicionam Cada um no seu lugar Gideão diz assim Meia noite Eu vou gritar Pelo senhor E pela espada De Gideão Quando eu gritar Vocês repetem E quebra o cântaro A Bíblia diz Que quando os trezentos Cântaros se quebraram E dentro de cada cântaro Havia uma tocha acesa E eu quero te lembrar Pastor Não tem muita explicação Para isso Tem Aquela região Tem a melhor Acústica natural Do planeta O cara está dormindo Em tensão de guerra Ele sabe que amanhã Tem guerra Dentro da cabana Num escuro violento Trezentos cântaros Quebra o cara Não sabe que é cântaro Que está quebrando O eco Se estendeu A uma distância De quilômetros O que ele ouve Segundo os estudiosos Que já testaram isso O que o indivíduo Ouve nessa condição É equivalente A marcha De cavalos Então quando os Midianitas Que não sabiam Que eram cântaros Ouve um barulhão Que parece Com marcha De cavalos Era noite Eles levantam E cada um Cata a sua espada E começa A atacar Quem está perto E eles começam A guerrear Entre si E se matarem E Gideão Agora foi Diga comigo Os meus inimigos Serão Confundidos E desbaratados Em nome de Jesus Vamos lá Juízes capítulo 16 Versículo 3 Não estou pregando Estou só citando Para você exemplos Juízes capítulo 16 Versículo 3 A Bíblia diz Que Sansão Chegou Na cidade De Gaza Gaza É uma das Cinco cidades Fortalezas Dos filisteus Quem são os filisteus? Um exército De mercenários Poderosíssimo Por exemplo Historicamente Os filisteus São os primeiros A usarem Carruagens Com Pontas de ferro Ou aço Nas rodas Que decepavam Os exércitos Inimigos Em campo de batalha Historicamente São os filisteus Que inventam As catapultas A função De uma catapulta Era jogar pedras Que pesavam Dezenas Centenas De quilos Para derribarem Muralhas E fortalezas Então é um exército Muito temido Gideão Entra na cidade Sansão Entra na cidade De Gaza E a notícia Correu Quando a notícia Correu Chegou lá no exército E alguém disse Tranquilo Deixa anoitecer Quando anoitecer Tranca o portão Da cidade E amanhã No amanhecer do dia A gente pega ele E a Bíblia diz Que Sansão Sansão deitou E dormiu Olha o texto Sansão deitou E dormiu Até que hora? Ah, eu não ouvi Ele deitou E dormiu Até que hora? E a meia noite Se levantou E quando a meia noite Ele se levanta Travou as portas Da entrada da cidade Com ambas as ombreiras E juntamente com a tranca As tomou Vou te explicar Sabe quanto pesava O portão de Gaza? Três toneladas Sansão levanta A meia noite Chega lá E faz assim Colocou as duas mãos Embaixo Eu não vou levantar aqui Senão eu vou fazer uma festa Colocou as duas mãos Embaixo Apoiou E subiu o portão Arrancando as dobradiças Ferrolhos Jogou nas costas E caminhou Sessenta quilômetros Levou para cima Até o cume do monte Que está de fronte de Hebron Sessenta quilômetros Chegou lá Deixou e foi embora Ou seja Ele não só quebrou os portões Quanto deixou a cidade aberta O que eu estou te dizendo É que esta campanha De oração Vai gerar em tua vida Poder E os portões de ferro Vão se quebrar Ferrolhos de bronze Vão se romper Prisões serão Desmanteladas Toda obra de opressão Será desfeita E um milagre Começa a acontecer Na sua vida A partir da oração Você entendeu? Diga amém Diga comigo Portões de ferro Ferrolhos de bronze Toda prisão Vai ser derribada Em nome de Jesus Precisaria de uma noite Para falar sobre cada um Desses milagres De repente aos domingos A gente vai pregando Sobre alguns Para dar mais detalhes Vamos lá Quarto Meia noite É a hora Da remissão Da sua família Eu queria que você Estivesse vindo Para a escola dominical Hoje Cadê irmão Rogério? Está ali A escola dominical Hoje foi linda Sabe o que é linda? Estudamos hoje Sobre Ruth E Noemi Não dá para eu dar detalhes Você não veio para a escola Mas deixa eu traduzir aqui Noemi é casada com Elimelec Tem dois filhos Chamados Malonquilion É uma família Ao que tudo indica Próspera na terra de Judá Mas há uma crise econômica Em Judá E Elimelec Pega sua mulher Noemi E os seus dois filhos Malonquilion E resolvem ir embora Para Moabe Moabe era uma região Pagã Politeísta Os moabitas eram descendentes De Ló Com a sua filha mais velha Quando chega na terra De Moabe A Bíblia diz que Elimelec morreu O marido de Noemi Depois morreram Malon O filho mais velho E Quilion O filho mais novo Que já haviam casado Com duas moabitas Orfra E Ruth Como os meninos morreram Noemi muda seu nome Ela diz Meu nome não será mais agradável Meu nome não será mais Noemi Meu nome será Amarga Mara E na sua amargura Noemi resolve voltar Para a sua terra E ela chama Orfra e Ruth E diz Eu vou embora Vocês ficam Volta cada um para a sua família Cada um para o seu Deus Cada um Cada uma para a casa Dos seus pais E elas vêm caminhando Até a fronteira De Judá e Moabe Quando chega em Judá e Moabe Orfra beija Noemi E volta para casa E Noemi olha para Ruth E diz assim Vai embora também Aí Ruth diz assim Não insistas Não me instigues Para que eu te deixes Porque onde tu fores Irei eu Onde pousares Esposarei eu Onde tu morreres Morrerei eu E ali serei sepultada O teu Deus Será o meu Deus E o teu povo Será o meu povo Noemi diz Então tá Vamos para Judá Chegou lá em Judá Ruth Não dá tempo Ruth saiu catando Cevada Era tempo da colheta Juntamente com as mulheres Israel Segundo a orientação De Noemi Uma orientação Para as Noras Que precisam valorizar A palavra das sogras Aleluia Toda sogra agora Dá glória a Deus Vai Tá Depois Ó a sogra Hoje Deus usou Meu pastor Tá Aí a Bíblia diz Que Boaz Boaz Vê Ruth E pergunta quem é O empregado da fazenda Explica quem é Ruth Quando chega a hora Do pagamento Boaz Manda pagar A Ruth Mas também Manda dar a ela Uma Um lençol Com espigas E alimento Para a noite Quando ela chegou em casa E entregou para a sogra Noemi A sogra diz assim Vejo Que Deus Levantou Um remidor Em teu favor Ó No outro dia Quando Ruth Volta para trabalhar Boaz Boaz Manda dar Para ela Um bocado Molhado Por que um bocado Molhado Porque o estrangeiro Não podia colocar a mão Na panela Então ele Alguém podia chegar lá E colocar o bocado Molhado E lhe oferecer Por ordem Do proprietário Era uma forma De honra De honra Quando Ruth Chegou em casa No segundo dia E contou para Noemi Noemi Disse assim Vejo Que o Senhor Te favoreceu Hoje a noite Levanta-te Deita Ao pé Da porta Da casa De Boaz A expressão bíblica Porque a tradução Da língua portuguesa Deixa a gente muito A merceia Às vezes Mas ali é Deita na varanda Da casa Na porta Por onde ele Terá que passar Aí a Bíblia diz Em Ruth Capítulo de número 3 Eu não citei Sangue de Jesus A Bíblia diz Em Ruth Capítulo de número 3 Versículo de número 8 Que quando Boaz Levanta de madrugada Por alguma razão Boaz Precisou acordar Está escrito assim E sucedeu que Pela meia-noite Meia-noite Boaz acorda Ele sente necessidade De sair da casa Sabe Deus Para que? Talvez satisfazer Uma necessidade Ir lá fora Não sei Quando ele sai Ele tropeça Em alguém Que está Na porta Da casa Na varanda Da casa Que hora era? Meia-noite E Boaz Conversa com Ruth E diz assim Eu não posso Te remir Porque há um remidor Mais rico Do que eu Mais velho Do que eu E mais próximo Do teu sogro Do que eu Mas amanhã Na porta da cidade Eu converso com os anciãos E se ele não te remir Eu te remirei Deixa eu agirizar aqui No outro dia Boaz Chama os anciãos Da cidade Conversa com o remidor Oh Presta atenção Nesse troço Aqui E o remidor E o remidor Diz a Boaz Eu não tenho interesse Na Moabita Para que eu não tenha Que lhe dar Uma poção Dos meus bens Aí Boaz Aí Boaz Diz assim Já que não tens Interesse Na Moabita Porque não Queres dar Uma porção Dos teus bens Assina um testamento E me autoriza Remila Foi feito um testamento Diante dos anciãos Da cidade Aquele remidor Que a Bíblia Nem dá Osadia De citar o nome Assinou o testamento E Boaz Recebeu Ruth Como sua esposa Você sabe O que significa isso? Todas as terras Que eram Do marido De Noemi Foram devolvidas Para a mão De Ruth Todos os privilégios Que eram Do marido De Noemi Agora são De Ruth E eu vou lhe dizer A maior O mais extraordinário A história De Ruth Tem tudo a ver Com a minha história E com a tua Por quê? Porque Ruth Ficou grávida De Boaz E o nome Da criança Foi Obede E Obede É o pai De Gessé E Gessé É o pai De Davi E Davi É a linhagem De onde Vem Jesus E Ruth Está lá Na genealogia De Jesus E Boaz Também Presta atenção E recebe A meia noite Não importa Se você está Deitado Na varanda Da casa Deus Vai Providenciar Remissão Para a tua Família Estou lhe dizendo Que Deus Vai providenciar Remissão Para a sua Família Eu posso ir Mais um pouquinho Posso ir Mais um pouquinho Você não vai Levantar e ir embora Então deixa eu falar Quinto lugar Quinto é Meia noite Hora de resgatar A tua descendência Primeiro reis Capítulo 3 Versículo 19 E 20 Salomão Está reinando Sobre Israel E chega Para Salomão Um problema Para resolver Duas mulheres Estão no litígio E uma diz assim Chega diante de Salomão E diz assim Olha Eu ganhei neném Moramos na mesma casa Só nós duas Não tem outra pessoa Que sirva de testemunho Entre nós Eu dei a luz A uma criança E três dias depois Ela deu a luz A uma criança Só que A meia noite Cadê o texto Que é para eu encontrar aqui Deixa eu ver O contexto Para eu lhe citar A referência exata A Bíblia diz A meia noite Ela deitou-se Sobre o seu filho E ele morreu Capítulo 3 Então vieram Versículo 18 E sucedeu que Ao terceiro dia Depois do meu parto Também esta mulher Teve um filho Estávamos juntas Estranho Estranho Nenhum Estava conosco Na casa Senão nós Ambas Naquela casa E de noite Morreu o filho Desta mulher Porquanto ela Ela se deitou Só que o instinto É meu É meu A outra diz É meu Salomão diz Como é que resolve Esse problema Traz uma espada Pegou a criança Por uma das pernas Levantou a espada E disse Eu vou partir ao meio E dou uma parte E dou uma parte Para uma E outra parte Para outra E as duas Ficam satisfeitas Quando Salomão Levanta a espada Uma mulher Diz assim É isso mesmo Mata Porque aí Nós duas Ficamos Cada uma Com um pedaço A outra Cai de joelhos E diz Não mata Entrega Para ela Mas deixa O menino Viver Salomão Diz Entrega a criança Para esta Porque esta É a verdadeira Mãe As suas entranhas Se moveram Em favor Da sua criança Eu estou te dizendo Que a meia noite É o tempo Que em oração Deus entra Para definir O futuro Do teu filho O futuro Da tua filha A opressão Cai por terra O laço Do diabo Acerca Da tua descendência Se anula E milagres Vão alcançar A tua descendência Em nome De Jesus Quem é pai Ou mãe Levanta a mão Pode aplaudir Primeiro Ao Senhor Quem é pai Ou mãe Levanta a mão Diga comigo A minha descendência Não será Destruída Será Resgatada Fica em pé Tem que parar Tem que parar Meia noite É hora De petição Projeta Para mim Lucas 11 5 Você vai ler Comigo Esse texto Lucas 11 Versículo 5 É hora De petição E olha Olha O O crédito Que Jesus Está dando Para nós Nós vamos ler Até o versículo 13 Ou 14 Tá 13 Diz-lhes também Qual de vós Terá um amigo E se for procurá-lo A meia noite Que horas A meia noite E lhe disser Amigo Empresta-me Três pães Imagina aí Você está dormindo A meia noite Alguém chega na tua porta Pedindo pão Pois que um amigo meu Chegou na minha casa Vindo de viagem Não tenho O que lhe dá Para comer Se ele respondendo De dentro de céu Não me importune Já está a porta fechada Meus filhos Já estão deitados Comigo Não posso me levantar Para te dar pão Versículo 8 Digo-vos Que ainda Que não se levante A dar-los Por seu amigo Levantar-se-á Todavia Por causa Da importunação E lhe dará Tudo o que quiser O cara está na tua porta Me dá três pães aí Que chegou gente lá em casa E eu não tenho comida Você está doido Para levantar Para te dar pão Cai fora Eu já estou dormindo Com a minha mulher Com os meus meninos Não, não Não vou levantar não Você não levanta Pelo pão Não levanta Pelo amigo Mas levanta Porque ele está tocando A campainha da casa Aí você diz assim Se eu não levantar Ele vai acordar Os meninos E vai ficar pior É isso que Jesus está dizendo Aí o versículo seguinte Diz assim E eu vos digo Pedi E dá-se-vos-á Que hora foi Que o amigo Chegou na porta Aí Jesus diz Se um amigo Levantaria Por causa Da importunação Eu vos digo Pedi E dá-se-vos-á Quem busca Acha Que pede Recebe E a quem bater Abrisse-lhe-á Olha o versículo 11 O que Jesus diz Qual é dentre vós Pai Que se o filho Lhe pedir um pão Lhe dará uma pedra Ou qual dentre vós Que se o filho Lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra Uma serpente Aí Jesus diz assim Se vós Sendo maus Sabeis dar coisas boas Aos vossos filhos Quanto mais O vosso Pai Celestial Meia-noite É o horário Que você importuna A porta da graça Importunar aqui É uma força de expressão Porque ninguém consegue Importunar a Deus É a hora que você Importuna a porta da graça E Ele te dará Aquilo que você pede O problema é que a gente Não quer Essa hora de oração É meio sacrificial A gente consegue ficar No WhatsApp Meia-noite No Facebook Meia-noite Mas não consegue Estar de joelho Meia-noite Consegue ver Netflix Meia-noite Mas não consegue Ter visão de Deus Vira para o teu vizinho Fala com ele É a hora de pedir Se eu pudesse dizer mais Se eu pudesse dizer mais Meia-noite É a hora que os irmãos Estão intercedendo Por Pedro Que estava preso Em Atos capítulo 13 12 E o anjo Vai lá na prisão E manda Pedro Sair caminhando Pela porta da prisão Meia-noite Meia-noite É a hora que Éutico Cai da janela Em Atos 20 E Paulo desce E respira Sobre ele E ele é Ressuscitado E Paulo organiza Uma santa ceia E a igreja Celebra a ceia Meia-noite Próximo da sua Terceira viagem Missionária Meia-noite É a hora De se levantar Para cantar E celebrar Salmo 119 E 62 E em Atos 16 Paulo e Silas Estão presos No porão da prisão Espancados E machucados Em Filipos Paulo olha Para Silas E dizia Silas Estamos no porão Não tem saída Para nós Já apanhamos Um bocado Só tem uma saída Eu oro E tu canta Aí Silas Olha para Paulo Cantar o que Paulo Não sei Pensa aí Aí Paulo começa Senhor Tu és poderoso Eu te adoro Aí Silas Começa Quão grande É o meu Deus E Paulo ora Cantarei E Silas canta Grande Meu Deus E todos E Paulo ora Quão grande Aí Silas diz Não sei a estrofe Paulo Paulo diz Então tu ora Que eu canto Aí Paulo começa Com o esplendor Com o esplendor De um rei E Silas ora E Paulo canta Em majestade E luz Faz a terra Se alegrar Aí Silas se alegrar Aí Silas diz assim Lembrei o resto Da estrofe Ora que eu canto Aí Silas canta Ele é A própria E a luz E as trevas Vão Fugir Tremer com sua voz Meia noite Jeová lá no trono Chama um anjo Diz Vem cá Desce naquela prisão Sacode as colunas Balança os alicestres Paulo e Silas está cantando Quão grande O anjo chega Meia noite Há um terremoto As prisões se abriram As travas se quebraram É o único terremoto Na história Que em vez de morte Tem milagre É o único terremoto Que em vez de tragédia Tem salvação Meia noite É a hora Que o Senhor Se move Para sacudir Os fundamentos Mais profundos Da opressão Da amargura Da angústia Não importa o tamanho Da dor E da prisão Que você está Use essa hora Para celebrar Você não pode Cantar meia noite No apartamento Que você vai arrumar Confusão com o vizinho Você não pode Orar alta meia noite Que o vizinho Vai brigar com você Aí você coloca o som Bem baixinho E a joelha E se não der para cantar Você começa a cantar Bem baixo Dizendo assim Quão grande Aí o marido Aí o marido chega Canta baixo moleque Eu quero dormir O filho chega lá Para pai Deixa eu dormir Não dá para cantar Porque o menino Está acordando Aí você faz assim Alguma coisa vai acontecer Diz para o seu vizinho Alguma coisa vai acontecer Uma pergunta E eu oro contigo Quantos estão comigo Na campanha da meia noite Levante assim amor Terça-feira a gente começa 23h45 A gente ajoelha Se você for como eu Que precisa de um Louvor tocando Para orar Coloca Louvor para tocar Escolhe um texto Da bíblia E dá uma lida Se eu tivesse O whatsapp De todo mundo Eu ia mandar Um capítulo Para a gente ler O mesmo texto Tá Mas não tem problema É a bíblia Você pega lá E lê o texto Vamos ler juntos E vamos orar juntos Meia noite 15 A gente levanta Ah queridão Você não faz ideia Do poder De uma igreja Orando E você vai descobrir Você vai descobrir Pai Leva-nos ao lugar secreto Leva-nos ao lugar da intimidade Leva-nos ao lugar da tua comunhão Onde estivermos em casa No trabalho No trânsito No avião Nós estaremos clamando a ti Nos próximos 40 dias Na oração da meia noite Meu senhor Meu senhor Move-te em nosso favor Libera milagres Socorro Livramento Soluções Anula-nos ao lugar da intimidade Anula sentenças Prova-nos ao lugar da intimidade Prova-nos ao lugar da intimidade Amigo Por tua vida Por tua vida Deus te abençoe Querido Aqui vem a primeira Preciosa vida Deus te abençoe Deus te abençoe Onde está a segunda pessoa Segunda pessoa Jesus te ama Vou convidar só mais uma vez Onde está a segunda pessoa Que nesta noite Quer entregar sua vida ao Senhor Para a salvação Dê um sinal onde você estiver E eu quero orar por ti Vem mais que tudo Criado por tuas mãos Estendam as mãos pra cá Queridos, por favor Pai Nós te agradecemos Pela vida deste homem Que se rende a ti Por ação do Espírito Santo E te entrega a sua vida Perdoa os seus pecados E registra seu nome No teu memorial Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe, querido Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Amém